Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e olha só, vamos conversar sobre redes sociais. Facebook, Instagram versus... versus não, né? Facebook, Instagram e YouTube. Qual dessas redes sociais gera mais uma renda? Qual delas é melhor? Qual delas você vai poder de início começar a utilizar? Vamos falar um pouco mais sobre essas três, tá? Eu deixei fora algumas aí, tipo LinkedIn e o Twitter, porque eles ainda não monetizam, tá? Então, deixei fora. Deixei fora porque a gente vai falar sobre renda aqui nessas redes sociais, tá? E pra nós começar, a gente vai começar falando sobre o engajamento, tá? Qual dessas redes sociais tem melhor engajamento? Qual delas você pode conseguir ter um engajamento mais rápido? É isso que eu quero dizer, tá? Bom, primeiramente quero falar pra você que o Facebook tá um pouco mais. Ele ainda é o número um, é o caro chave das redes sociais aí, de Facebook, Instagram e WhatsApp, tá? Da família, é aí, deles, tá? Mas ele tá... o que tá mais crescendo mais e mais é Instagram, tá? Comparado com os dois. Questão de engajamento, pra você conseguir engajamento mais rápido, tá? Conseguir seguidores, conseguir interações e tudo mais, curtidas, né? Instagram, Instagram e Facebook, tá? Twitter, ele é mais complicado pra você conseguir curtir, você tem que trabalhar bastante pra conseguir fazer teu nome, pra que as pessoas visualizem e vejam ali o seu nome e curtam o teu canal. Ele é bem mais difícil, curta o teu canal não, o teu vídeo, tá? Ele é um pouco mais complicado, ou mais complicado, na verdade, tá? Nessa relação, pra conseguir interações, engajamento e tudo mais, o mais fácil pra você começar é Facebook e Instagram, tá? Então, nesse quesito aí, o Instagram e o Facebook, eles são melhores pra que você comece, se você tá começando a trabalhar ou se você quer saber qual deles é o melhor pra gente se engajar, é nisso aí, tá? Até vou aproveitar, vou pedir pra você que tá assistindo o vídeo, colocar na descrição do vídeo qual rede social você mais utiliza, se é o Facebook, se é o Instagram ou o YouTube, tá? Qual delas? Pode até comentar as outras, se você também usa outras, que você usa principalmente outras, tá? Então beleza, coloca lá. E se quiser me seguir, me siga lá no Instagram também, ou no Facebook, na minha página no Facebook, todos ali estão como Osmar Cola, tá? Vou deixar o nome aí, tá? Então lá, vamos lá, vamos dar procedência, tudo mais. Pessoal, agora chegamos num ponto bem importante aqui, tá? Monetização. Se eu estiver olhando pra baixo aqui, é porque eu coloquei uma colinha aqui pra mim ver um dos assuntos que eu tenho que falar aqui pra mim não me esquecer. Monetização, pessoal, monetização. Bom, o YouTube já vem há anos, né? Que vem monetizando e pagando todo mundo que faz vídeo, que trabalha. O YouTube hoje em dia paga muitas pessoas. Muitas pessoas hoje em dia trabalham o dia inteiro e só em pró de vídeos, construindo vídeos, principalmente quando é de crianças ou famílias, fazem muito e muito vídeo, trabalham só em pró para o YouTube, tá? Que tem uma renda fixa ali todos os meses, tá? Então o YouTube paga e paga bem até para essas pessoas que estão com um canal bem já elevado, bem já estável, tá? Em questão Facebook e Instagram, começando-se agora, né? Agora em 2021 que estou gravando o vídeo, começando-se agora, eles estão começando a falar em monetizações, começando a pagar, querendo falar em monetização, é pagar, tá? Monetização é pagar as pessoas, tá? O YouTube paga por visualizações. A pessoa assistiu o teu vídeo, ela recebe, tá? Um X lá de valor por visualizações. No Instagram, as pessoas têm outra forma de ganho hoje. Por exemplo, influencer digital. Os influenciadores digitais recebem por seus pacotes, recebem por um anúncio ou uma foto que vai fazer para divulgar produto, serviço, tudo mais, tá? Ali no Instagram, hoje as pessoas podem trabalhar mais local. O YouTube é mais via Brasil, tá? Então o que acontece? O Instagram como o Facebook, eles ainda estão nessa fase de começarem a monetizar. Estão mudando muito o seu segmento, bastante, para trabalhar com vídeos curtos, né? Até porque o Marcos Kiberg copia bastante coisa, copia até coisa do Facebook, pegou ali o riosquera do TikTok e colocou no Instagram para trazer público maior e começar a trabalhar. Agora estão começando a querer monetizar. Por quê? Porque, claro, outras redes sociais estão pagando também para que as pessoas visualizem vídeo, para que as pessoas indiquem o aplicativo para outras pessoas e tudo mais. Então, aqui o Instagram está começando já a criar sua plataforma de monetização para pagar as pessoas que vão assistir vídeos curtos, vídeos que estão no IGTV, vídeos que vão estar no Reels, principalmente os vídeos do Reels, porque é a tendência o Facebook, o Instagram, desculpa, ele quer trabalhar muito com vídeos curtos, tá? Falando em vídeos curtos, pessoal, bom, para terminar esse assunto aqui sobre a monetização, se você precisa e quer ganhar dinheiro fazendo vídeos ou trabalhando com uma dessas redes sociais, a situação é a seguinte, o YouTube paga, tá? Mas ele paga e para o início, não pense que você vai começar a fazer vídeo e vai começar a ganhar muito. Você vai começar aos pouquinhos ganhando para depois ir subindo, subindo e subindo e tendo uma renda estável e começando a ganhar bastante. Depende também do nicho de canal que você vai criar, tá? Então tem um tipo de canal que ele cresce mais rápido do que outros, então isso também varia, tá? Isso fica até para um próximo vídeo para eu conversar com vocês quais os canais que crescem mais rápido, tá? O Instagram já é dinheiro instantâneo, mas para quem faz serviços, utiliza ele para venda, vender, divulgar produto e tudo mais, tá? Então essa é uma forma também de ganhar dinheiro que influenciadores ganham com o Instagram. Outra situação que pode se ganhar dinheiro com Instagram e Facebook. Instagram hoje em dia, tanto Facebook que Instagram, as pessoas usam muito anúncios pagos para divulgar produto, serviço e é uma rede social muito acessada para essas negociações. As pessoas compram muito com anúncios pagos via Facebook e Instagram, tá? Olha só, já o YouTube as pessoas utilizam muito para vender e ganhar com orgânico, ou seja, sem pagar para anúncio, ou seja, eu como afiliado posso pegar um produto meu lá e divulgar num vídeo que eu tenho aqui mostrando como funciona a ferramenta ou o programa ou aquele curso e deixo um link na descrição para que as pessoas acessem e comprem, tá? Essa é uma forma orgânica, orgânica é de graça. Eu estou divulgando para as pessoas que têm interesse mostrar, ver e se tiver interesse, comprar, tá? Então para que vocês entendam, formas de pagamento, formas de monetizações que o YouTube e o Instagram e Facebook pagam, tá? Então para resumir, o YouTube paga por visualizações todo mês, tudo certo, é só você trabalhar, fazer vídeos diários ou você estipular segunda, quarta e sexta, terça e quinta, quando você vai fazer e seguir aquela linha, eles vão te pagar pelas visualizações. Lembrando que você tem que ter 4 mil horas e mil inscritos no canal para ser aprovado para monetização, tá? No YouTube. Instagram ainda está na fase de monetização, estão começando a trabalhar essa parte de monetização, então eu não consigo falar quanto eles vão estar pagando por visualizações, se será por visualizações também de vídeos curtos no Instagram. O que se ganha no Instagram, então no momento é por você estar divulgando produtos lá com anúncios pagos ou também pode, você também está divulgando seus produtos nos seus Stories, no seu IGTV, no Reels, deixando o link lá para quem tem mais de 10 mil seguidores que tem a opção de colocar link. Ou também, claro, usa a estratégia de chamar no Share, no Direct ou chamar no WhatsApp para vender. Também pode-se trabalhar com venda de produtos, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui cada um o que cada um faz. Para nós pular agora para outro quesito que é vídeos curtos. Eu estava falando agora de vídeos curtos. O vídeos curtos, o Instagram está fortemente trabalhando sobre isso, já está criando muita rede para se tornar uma rede de vídeos curtos, igual o TikTok e outros aplicativos aí que tem. O YouTube também não fica atrás porque tem o InShot, que também é vídeos curtos. Se você não sabe, lá no YouTube, olha lá no teu aplicativo do YouTube no teu celular, você vai ver no cantinho lá embaixo tem InShot. Se não apareceu, atualize o seu aplicativo aí que ele vai atualizar para InShot e ali você vai ter vídeos curtos também, tá? Esses vídeos curtos para quem já é monetizado também são monetizados no YouTube. Você ganha pelos vídeos curtos no YouTube, tá? Legal. Aonde você pode crescer mais rápido, tá? Aonde você pode crescer mais rápido? O Instagram, porque o Instagram, pessoal, o Instagram em parte, tá? Porque o Instagram você consegue divulgar muito para os seus amigos, locais, para a tua cidade, você faz trabalhos para a tua cidade e tudo mais. E cresce muito mais porque você pode curtir amigos, começar a seguir pessoas e elas seguem você de volta. Você consegue ter uma interação um pouco diferente que é o YouTube, tá? Você consegue começar a seguir, tem automação para isso, você pode usar programas que seguem pessoas, curtem fotos, curtem isso, faz aquilo, interage, comenta no link das pessoas e elas começam a te seguir de volta, tá? O YouTube já não permite nada da automação. Se o YouTube perceber alguma coisa em automação, o teu canal é desativado. Não pode, é proibido ter essas coisas, tá? O YouTube você tem que trabalhar para fazer vídeos, trabalhar, fazer vídeos e conquistar as pessoas com o seu vídeo, para que elas se inscrevam no teu canal. Então, para crescer, ele é um pouco mais difícil do que no Instagram, tá? Pessoal, e para finalizar um pouco essa situação das redes sociais, eu vou te falar o seguinte, Instagram e Facebook, você tem grana, você recebe valores por serviços prestados até o momento, tá? Até eles não começarem a monetizar e te pagar por visualizações, vamos ver como vai funcionar essa situação no Instagram, você recebe por serviços prestados, tudo mais, tá? Serviço que você presta, você recebe na hora, mas se acaso você não tiver serviço, você não acaba recebendo nada e você fica trabalhando, na verdade, todo mundo sempre continua postando vídeo, foto e tudo mais, tá? Para receber valores, você vai continuar. O YouTube, pessoal, é para sempre, você sempre vai ter teu canal trabalhando e seguindo as diretrizes do YouTube, tá? Você sempre vai poder postar, você sempre vai receber por visualizações, tá? Sempre vai receber, você fez vídeo, postou, vai receber, tá? E se você também divulgar produtos, serviços e tudo mais que você também pode, então você vai conseguir também com isso vender produtos e também divulgar teu serviço, sua empresa também lá, tá? Lembrando que o Instagram você divulga mais local, se você tem uma empresa lá do teu bairro, da tua cidade, se divulga lá, aparece mais também do que no YouTube, tá? Porque ele é mais local, você consegue abranger mais pessoas da tua localização, porque você acaba seguindo pessoas mais da tua localização. O YouTube já não tem essa função que eu vou lá e quero curtir pessoas da minha cidade, eu quero se inscrever no canal das pessoas da minha cidade, essa opção não tem. São pessoas do Brasil todas e são pessoas que vão se inscrever no meu canal, então não tem como eu interagir com essas outras pessoas, tipo um Instagram que você pode ir lá e curtir a pessoa da tua cidade fazendo com que ela volte a te seguir ou mandando uma mensagem para ela lá, elogiando uma foto, um serviço, um trabalho, dizendo que você está seguindo ela e ela daqui a pouco vai gostar do teu conteúdo, vai ver e vai te seguir de volta. Essas funções não tem no YouTube, tá? Então às vezes você consegue divulgar mais no Instagram, você consegue divulgar mais na sua cidade e o YouTube mais Brasil, mais país, mais cidades, tudo mais. Você pega um público maior, grande, tá? O Instagram também, claro, pega também, pessoal, muito de pessoas grandes, cidades grandes, mas as pessoas hoje em dia conseguem ter, querem interagir com pessoas mais próximas, tá? Então pessoal, espero que você tenha entendido aqui, tá? Essas situações que um pouco das comparações, um pouco das redes sociais, não falei muito do Instagram porque o Instagram e o Facebook são da mesma família, tá? E o YouTube fica junto com o Google, tá bom? Pessoal, então logo mais eu vou trazer mais vídeos, pessoal, sobre quais desses, sobre os canais aí, qual dos canais que crescem mais, vou trazer também aplicativos e sites que estão pagando, tem muita coisa bacana que vai vir por aí, então já se inscreve no canal, não deixe de se inscrever e ative as notificações pra você saber, tá? Sobre todas as informações. Beleza, pessoal? Aquele abraço pra você que ficou assistindo o vídeo até agora e logo mais eu volto. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho